E aí, psiu, você mesmo, chega aí Já pensou em assistir animes, séries, filmes e até jogos de futebol de maneira simples e segura? Então, deixa eu te recomendar a YouSin Ah, mas eu já conheço Viu, mas escuta de novo Tem uma variedade gigantesca de catálogo e é completamente de graça Independente de você estar assistindo pelo celular ou pelo PC E um bagulho muito da hora que você não precisa ficar criando conta diferente de outros aplicativos aí A recomendação tá dada, beleza? Acesse o primeiro link Acesse o link na descrição e vai se divertir, mano Tamo junto No mundo de macos nasci sem poder nem Treinei meu corpo pra não ser o cara com boca Depois de um incidente acabei de escoberto Eu vou virar visionário pra deixarem meu coração Passei no exame motense Do escola de magia Logo quem não tem poder Tudo certo, quem diria? Foi dentro dessa floresta, testaram minha paciência Foi mal mais que eu desaprovo essas cenas de violência Você disse que cê não aguentasse 10 dos seus atores Iria deixar a garota em paz, porra promessa de covarde Ele não aguenta mais lutar, mas eu sim, então valeu? Eu te deixo em paz, cê se aguenta, toma uns 5 Só com o meu, ron tá comigo, ó Ponte nobre 1 O primeiro que o diretor é o que? Ponte nobre 2 O segundo foi na caixa dos peitos Garota, cê não vai escapar, porque eu vi o que tá acontecendo Desculpa, mas pro seu azar, eu prego igualdade Se eu sou minha amiga, acho bom você devolver Não quer dizer que também não tem magia, pode crer Só me sentir o poder dela, só porque você não ganha Vou deixar a máscara em pedaços e a sua cara também Cê me acertou, um spot, é legal Mas pro do azar eu não pulo, treina B, dominal Eu entendo sua dor, afinal sou igual Talvez possamos ser amigos e mudar esse final Eu tava tentando bater, mas a sua porta voou longe Só vim rebocar você, mas antes me diga seu nome Mas que porra de lugar é esse? Então é aqui que cê se esconde Cora ou briga, agora vamos ver se você se garante Só tirar mais uma dúvida que eu preciso entender Então mais forte, decidir o que o mais fraco vai fazer Essa é sua ideologia, então não fique revoltado Pois quando eu te dar uma surra, cê vai obedecer calado Se não gostou, então vem, me enfrentar Vai muito além, deixa treinar Já chega de palhaçada, pode cortar o papo em torre Só que o plano pra mexer Quem não se garante, não sou, bandir na cara Você vai tomar esculacho Puxa a varinha que o pai resolve no braço Pão, pão, punch O mestre te vence também Vai te acoplá-se Pão, punch Não sou nada, vou quebrar sua cara Se desculpe como os amigos agora Hora da parrada, faça essa jogada Pra mim ser piada, vejo derrubar que nós vamos Ah, mas muito mais chega, cara esquisita Só que calma, porque agora vai ser contra um assassino Eu vou levá-lo no hospital e você vai ter que aguardar Se me atrapalha, eu vou afundar sua cara nesse lugar Eu te falei Que você tá no soco nessa cara Eu te falei Mexe pra uma coitada Tudo bem O meu pai sempre joguei Mas que porra você tem É que eu não uso magia, por isso que eu ganhei Ele vazou, até que enfim Agora eu vou ser julgado Porque você tá sendo rude, que cara não é educado Quer me ver condenado? Não brigar Eu tô cantando e andando Se ele é um visionário Tô participando de uma competição Pra conseguir me tomar igual em fogo tango Trai o melhor aluno dessa escola Que gosta de um mina Gente sem talento Seu maior desejo é poder sentir dor Mais impedido por causa da magia Se é só isso, deixa que eu realize o sonho da sua vida Vários golpes e você não sente nada Pelo visto é tudo absorvido pelo estado Mas nem ela aguentou Sente o peso da minha mão Eu não consigo me mexer O que você achou? Toma cara ou como é que é? Luta se quiser Eu vou vencer qualquer Independente de quem vier Você é um gruelinha Carai, tu é uma mulher A vitória é minha final Eu sou o único de pé Tá bom né filho, puxa o refrão Se não gostou então vem Me enfrentar Vai muito além Dessa treinar Já chega de palhaçada Pode cortar o papo em torre Sobre o plano pra mexer Pra mexer Quem não se garante não soubande na cara Você vai com mais colache Puxa a varinha que o pai resolve no braço Pampampante O mestre te vence também Deu a chata o palha! Là, um! Eu sou essa! E aí